Olá, pessoal! Eu sou a Daniela de Sanzi, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um tema polêmico, ou melhor, que se transformou em um tema polêmico meio feminista, assim, que é o parto. E eu nunca imaginei, né, que poderia se tornar um tema feminista, mas se tornou. O último vídeo eu fiz com meu marido um relato de parto, né, se você não viu, vai lá ver um relato de parto de como foi meu parto. Meu parto foi um parto natural. Inclusive, eu também fiz um relato mais específico, mais detalhado, que tá lá no meu Instagram, né, inclusive, se você não me segue, Daniele, com dois Ls no final, underline Sanzi. Então vai lá no Ligia TV, vai ter esse relato de parto. Eu fui atrás do parto natural. Mas, assim, vou falar o que isso tem a ver, o que parto tem a ver com feminismo. Durante a minha gestação, fui preparando, né, pra poder ter esse parto. Eu, se eu queria ter o parto, não queria. Eu queria que a cegonha trouxesse pra mim o bebê pronto, mas não tinha essa opção, né. Então, por que que eu, inclusive, essa é a primeira observação que eu faço. Olha, eu tinha, gente, eu tinha muito medo de parto, muito mesmo. Eu tinha mais medo do parto que da morte. E aí a gente pensa assim, poxa, Daniele, como é que você tem esse medo? E é um medo que eu vejo compartilhando com as meninas. Inclusive, se você tem esse medo aí de parto também, deixa aqui, ó, assim, eu tenho medo. Porque depois eu posso falar até sobre isso, sabe, esse medo do parto que as feministas até colocaram na cabeça das mulheres, tá? E como foi colocado na cabeça das mulheres? Como que eu fui colocado na minha cabeça? É através da mídia, dos filmes também, né. Por quê? Porque nos filmes, quando as mulheres vão ter parto normal lá, elas sempre sofrem muito. Eu não sei se vocês já perceberam, né, mas é sempre assim, a mulher tá grávida, aí quando ela vai ter o filho, ela do nada começa. Ai, ai, começa a gritar, ai, começa a estar louca de dor e vai sair e vai correndo pro hospital e vai ter um bebê. É assim, ele fica lá naquele sofrimento, né, muito sofrimento ali nas imagens. Ou então ela morre, ou ela também morre. Então, assim, na minha cabeça era um sofrimento absurdo. Aí você joga na internet, você já vê lá assim, é a dor de mil ossos quebrando, né. Aí você fica apavorado com um negócio desse. E aí, o que que dá a sensação? Coloca-se medo no parto, do parto, né, pra que a mulher não queira ter filho. Porque eu vejo muita mulher assim, ah, eu não quero ter filho, passar por esse sofrimento todo, né. Ou então, assim, coloca ali, é, esse cuidado com criança também, em filme, coloca muito assim, né, aquela criança me atrapalha, aquela criança birrenta, aquela criança tentada. Muitas vezes os filmes infantis é assim, né, os pestinhas ali, tal. Então coloca assim, poxa, quero, quero esse tanto de trabalho aí com criança, né, Uma só tá bom, né, no máximo. Porque a gente tem um imaginário aí formado pra essa certa aversão à maternidade, ou uma certa, assim, hum, no máximo. É, então já tá, minha mentalidade já tava formada desse jeito, em respeito do medo de parto. Se você tem esse medo, igual eu falei, comparte, é, escreva aqui, eu tenho medo. E aí eu posso fazer um vídeo depois sobre isso. É, então foi a primeira coisa. Mas eu tinha, né, que me preparar pra ter um parto, e eu tive que estudar e escolher a respeito desse parto. Então, de acordo com minhas opções, como eu sou católica, não posso ser fechado, me fechar a graça de Deus. Porque, é, as pessoas usam aí o termo, né, gravidez planejada como se existisse um negócio desse. O máximo que você faz é se abrir ou não a graça de Deus. É, porque mesmo que você se abra a graça de Deus pra ter um filho aí, pode ser que ele simplesmente não te mande. E aí, o que que é que ele é seu planejamento? É, enfim, planejamento faz parte do pressuposto que você tem algum controle ali, e uma coisa que você não tem controle nenhum se chama gestação e gravidez. Então, vamos lá. É, é, e outra coisa, essa ideia de controle que vocês acham que vocês têm, né, que é, ou melhor vocês não, algumas pessoas acham que tem, é também uma coisa que foi colocada aí nessa revolução sexual do feminismo através do anticoncepcional. Então, você acha que uma pirulazinha ali vai te dar o absoluto controle sobre quem vive e quem morre, né, ou que você deveria ter o controle sobre quem vive e quem morre. Não é à toa que essas feministas, elas, quando essa mulher, ela se coloca nesse controle, né, ah, eu tive uma gravidez planejada, ah, eu quero ter um filho nesse momento, ah, eu não quero ter um filho nesse momento. E aí vai tomar, acho que é anticoncepcional, vai fazer aquela palavrinha com um ar, né, cometer aquele ato abominável com o filho. Então, então tudo aí começa nessa mentalidade contra-afetiva, nessas pirulazinhas, que inclusive te perguntam ali no pré-natal, né, se você tá tomando, se você se cuidou, se você foi, se você planejou a gestação, como se, se você não tivesse planejado, você fosse um irresponsável, mas enfim, vamos lá. Então, tive que planejar para o parto, programar para o parto, e escolher o parto natural, passar pelo parto natural, por diversos motivos, né, primeiro que eu não posso me fechar, graças a Deus, sou católica, então, assim, facilitaria se tivesse outra gestação, cuidar de duas crianças pequenas, a recuperação é melhor, e, assim, eu queria o parto natural, porque diferente do parto normal, porque o parto normal é só via de parto, né, que é a vaginal, mas você pode ter um parto normal que não seja natural, como assim? Quando você toma hormônios para induzir o seu trabalho de parto, tem essa opção também. E aí, o que esses hormônios fazem? Esses hormônios, às vezes, podem fazer a sua parto ser uma experiência ruim, mais sofrida por causa disso, tá? Mais dolorida, né, a medida do hormônio sintético ali no seu corpo pode dar uma sensação de dor muito maior do que você deveria ter, enfim. E aí, eu queria o parto natural, mais natural possível, me preparei para isso. E aí, no decorrer desses estudos, eu me deparo com aquele documentário, é o Renascimento do Parto, eu acho que muitos de vocês podem me ouvir falar desse documentário ou não, mas se você conhece, ou melhor, se você não conhece, joga no YouTube aí o Renascimento do Parto, você vai ver o trailer e vai ter uma ideia do que eu estou falando, ou você vai lá na Netflix e assiste. Mas o Renascimento do Parto, ele é um documentário meio feminista, porque ele coloca uma certa paranoia, assim, na mulher, para ela ter uma total aversão à cesárea, e para ela ir para o parto normal de tudo quanto é jeito. Aí, já coloca, né, em vez de ser homens contra as mulheres, é todo o sistema de saúde contra a mulher, né? E, assim, quanto mais natural você tiver o parto, mais empoderada você é. Ou seja, você, como é que fala, evitou gestação, a gravidez a vida inteira, com anticoncepcional, de repente você decide planejar uma gestação, aí você vai lá, planeja, engravida, aí agora você vai ser empoderada, porque você vai ter um parto natural mostrando toda a força feminina. É tipo isso, mais ou menos a vibe, né? Nossa, as mulheres, elas são mais fortes que os homens, elas são mais poderosas que os homens, porque nós passamos por um parto natural, né, toda aquela força. Então virou uma pauta feminista isso também, e a gente observa isso bastante no documentário. E aí, entra outra coisa, né? De fato, existe uma certa violência obstétrica? Existe, mas é toda, toda vez? Não, não é. Existe, é uma coisa assim, do... E aí nós temos, de fato, um alto índice de cesárea hoje no hospital, que não deveria ser, né, o normal é ter 15% de cesáreas em países desenvolvidos. Essa é a taxa, essa é a taxa de intercorrência que realmente é necessária. E aqui no Brasil você tem uns 60% com plasticamente. É estranho, né? E aí entra um pouquinho dessa... Assim, eu sou uma pessoa que acha que a mulher deve buscar o parto natural, sim, né, mas por um fator específico. A cesárea, e aí o que eu acho, né, não é sobre força ou empoderamento, ou sobre, aí agora eu vou mostrar pra todo mundo que eu posso passar por um parto, que eu sou forte, que eu sou empoderada. Não é por isso, é porque, pra mim, a cesárea hoje, ela também tá se tornando uma... De acordo com essa mentalidade contraceptiva que nós temos, né, que eu falei, de a feminista, ela coloca na cabeça das pessoas que elas têm que ter o controle de quem vive e quem morre, e aí por isso que ela vai propor pautas, né, de anticoncepcional, ou de ar, aquela palavrinha com ar. A cesárea, ela envolve um pouquinho isso também. Por quê? Porque hoje a cesárea, ela tá se transformando em uma justificativa pra você parar de ter filhos, pra você fazer uma esterilização definitiva, por exemplo, né, uma laqueadura, uma vasectomia. Ah, você tem uma cesárea ali. Aí, quando você tem gravidez de novo, você fala, nossa, agora a minha gravidez é de risco, né, e depois desse filho, eu não posso ter mais nenhum filho. Ou então você vai ter uma terceira gravidez. Meu Deus, minha gravidez é super de risco, e agora eu não posso ter nenhum filho, eu já vou fazer uma laqueadura ali. Às vezes o hospital nem te pergunta, às vezes ele já te propõe, né, uma método anticoncepcional e de... ou então, né, laqueadura, enfim, às vezes ele não te pergunta, e já te coloca em você querendo te esterilizar, ou tipo, induzindo, falando assim, olha, você pode morrer, né, se você tiver mais um filho e tal. Só que a realidade, quando você estuda mesmo, você percebe que o risco, quando fala assim, uma gravidez de risco, o que você espera? Você espera que 70% morra, né, 80% morra, você espera um número muito grande. Mas a realidade é que uma mulher que tem uma ou duas cesáreas anteriores, ela tem 0,6% a 1% de chance de ter rotura uterina, que é quando a cesárea, né, a cicatriz, ela abre. É essa a chance. E assim, mais que duas cesáreas, não tem pesquisas porque os médicos nem tentam. Mas a gente tem várias pessoas na internet aí que tiveram várias cesáreas. A Camília Badir, né, aquele Instagram também, mãe de 11, eu acho que ela teve 10 cesáreas. Enfim, nunca teve esse teste. É só exige uma maior atenção. Existe o risco? Existe. Mas toda gestação existe algum risco. Até a minha, que foi super natural, existe risco. Até mesmo de rotura uterina, mesmo sendo o primeiro filho. Enfim, então, essa porcentagem, ela mostra aí que estão colocando um terrorismo na mulher, que não é necessário. É importante avisar, mas, assim, parece que quer colocar medo mesmo de você não ter filho. Enfim, então, por isso que eu falo que parto também se tornou uma pauta feminista, assim, nesse sentido. Uma discussão que as feministas estão tentando levar para o lado dela, sabe? como se... Olha, se você tem um risco de... A sua vida, você já deve se fechar completamente a ter filhos, porque não vale a pena. Você deve se colocar em primeiro lugar, né? Deve se colocar em primeiro lugar. E quando você se coloca em primeiro lugar, você tem o direito de cometer homicídio em relação a todos os outros bebês que você possivelmente pode ter através de anticoncepcionais, através de... Né? Aquela palavrinha com A, e assim, por diante. Ou então, se coloca com uma... Uma pose empoderada aí. Eu gostei muito também do aspecto espiritual do parto. Eu cheguei a fazer uma postagem lá no Instagram que depois eu posso falar aqui. Porque às vezes também o parto natural é buscado tudo quanto é jeito como uma... Assim... Como se a mulher que tivesse passado pelo parto natural ela fosse mais católica, por exemplo. Mais cristã, por exemplo. Por estar obedecendo a Bíblia ali, né? Que fala que a mãe tem que sofrer. Ou então que ela... Ela vai receber mais graças ali por causa disso. Eu vou falar minha opinião sobre isso também no próximo vídeo porque nós já estamos com três minutos de vídeo nesse aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu queria, assim, com esse vídeo se você fosse refletir, assim, como essa mentalidade contraceptiva te afeta em todos esses âmbitos, assim, a respeito da gestação. Deixa aqui embaixo se você é essa pessoa que tem medo de parto e aí evita filhos por causa disso. Se te colocaram medo que você vai morrer numa segunda ou terceira gestação aí porque você teve cesárea e que você deveria fazer uma laqueadura por causa disso. Me fala aí se eles, né, te falam desse planejamento como se você fosse virtuosa e te olham torto quando você fala que não planejou a gestação. ou se as feministas olham pra você com aquele, assim, nossa, você foi empoderada por você ter um parto natural como se as pessoas que tivessem cesárea às vezes olham meio torto, assim, pra pessoa que faz a cesárea também, né. O feminismo colocou isso na nossa cabeça, assim, olhar torto pra mulher que faz cesárea que ela não é empoderada, que ela é do sistema, né, que ela seguiu o sistema. Também tem essa militância que é meio chatinha. Mas, enfim, conta aí se você foi influenciada por isso aí e eu vou comentar um pouco mais disso nos próximos vídeos, tá bom? Abraço e tchau, tchau.